Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui finalizando, aqui vai colocar uma porta, faz a visão da injuosidade aqui, vai colocar uma porta, vai passar a eletricidade aqui para não ter essa visão do banheiro, então o banheiro vai ficar escondido ali, hoje eu comprei 5, cartão do Togurão, comprei 5 chuveiros, não instalou aqui não, estava queimado o banheiro dos meninos, ao invés da galera arrumar não, vai no banheiro das meninas, então as meninas estavam reclamando, está aqui, Lorenzete, tudo aqui do Toguro, Togurão que jogou no jogo, então comprei um chuveiro para aqui, dois chuveiros, são os daqui, chuveiro dali, e tem o terceiro chuveiro, terceiro e quarto, aqui são os 6, são os 6, são os daqui, masculino e feminino, e aqui vai ser uma porta galera, então quem está no banheiro aqui não vai conseguir ver lá, e quem está lá não vai conseguir ver aqui, então as geladeiras dali ó, aqui vai ser uma porta também, não vai ter porta, vai ser uma parede, né pai? vai ter, eu queria uma tomada do lado de lá pai, às vezes a menina quer fazer um cabelo, exatamente, eu vou pôr tomadas aqui, duas tomadas, é, duas tomadas, às vezes, e desse lado aqui as tomadas para a geladeira, né, então aqui vai ficar a geladeira, as geladeiras, um fogãozinho não sei que vai arrumar, aqui tinha a televisão, não sei se você lembra, a televisão foi para onde? Está aqui nesse quarto. Isso mesmo, entendi, então a gente vai, vai pintar aqui, só B.O. hein pai? Só. Trampar. Tá bem, bacalinho. Mas eu queria falar para vocês galera, que a gente está, a mansão Maromba está com o novo integrante, eu acho que esse integrante que é um coringa, né, não é um coringa, né, mas a carta mais importante nossa aí da mansão, que é a proteção, né, então agora a gente tem defesa, até presente momento eu nunca precisei acionar essa carta para me defender de alguma ação, de alguma, de alguma, sabe, de algum golpe que eu levei, mas estamos aí com o Dr. Sandro, né, o novo integrante da mansão, ele não mora, né, aqui, mas ele é um integrante que veio para proteger realmente a nossa mansão, proteger o Toguro e proteger tudo o que eu investi aqui, né, porque tudo isso aqui tem preço, sabe, tijolo, conduíte, caixinha, a hora dos meninos aí, a empreitada dos meninos, o engenheiro, isso, e tudo está vindo daqui, do Toguro, né, então muitas das pessoas que vêm aqui se sentem lesionadas, algumas das pessoas, né, então o Dr. está aqui para me prevenir, sabe, mano, dar uma pessoa chegar aqui e usar tudo, divulgar, jogar mídia, jogar em patrocínios, e às vezes a pessoa ainda se sentir lesionada e fazer aquele vídeo, né, porra, eu fui integrante da mansão Maromba, mas eu estou me sentindo muito lesionado, isso denigra a imagem da mansão e denigra a imagem do Toguro, então todas as pessoas que entrarem aqui, que eu vejo que tem algum potencial, vai ser morador realmente, vamos ter um contrato, é isso mesmo, Dr., fala aí, primeiro eu acho que você tem que explicar quem é você, quantos anos de trabalho aí, né, que ramo que você atua e o que você vai ser na mansão, e eu posso processar alguém com o meu contrato e falar, ó, você não pode fazer isso, tira esse vídeo, retira, senão vai pagar uma multa. Então, esse é o objetivo, né, que todo mundo tenha contrato e que esses contratos sejam todos eles respeitados. Eu acho que o principal que a gente tem que ter em mente, Toguro, pra começar, meu nome é Sandro, Sandro Nunes, sou advogado há mais de 10 anos, tô com o Toguro aí acho que há uns 2 anos, mas só agora mesmo que ele me chamou com uma parceria mais imediata pra mansão Maromba mesmo. Inclusive, você é advogado do Felipe Franco, é isso? Do Felipe, do Felipe. Opa, alguém mais aí? Eu faço algumas coisas pra outros. Mas legal, o Felipe tá junto com a gente aí. Mas é, com o Felipe eu tô já há uns 3 anos. Mas a ideia é qual é? A ideia é que todo mundo tenha contrato e que esses contratos sejam respeitados. Porque eu acho que tanto a parte de contrato em relação a contratos de privacidade, contratos de confidencialidade, preservação de imagem, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, porque assim, apesar da mansão Maromba não ter uma personalidade jurídica, ela é uma personalidade física, porque ela é representada em você. E se ela é representada em você, eu acho que a gente tem meios e formas de preservar isso pro seu bem, pro que é a proteção do seu patrimônio. E como que a gente faz isso? Contrato. Contrato, regra, regulamento, nada acima do que a gente pode imaginar, senão o que tá escrito na lei. Mas vamos fazer acontecer, vamos embora. Inclusive, uma ação que eu poderia ter feito é a privacidade minha em conversas pessoais, né? Não, então o que já acontece? Porque é proibido a divulgação de mensagens privadas. Então eu poderia processar. Eu não posso mandar uma mensagem pra você e você printar a mensagem e publicar Instagram, YouTube. Isso é crime? Isso é crime, não pode. E gera o que, se conseguir provar tudo certinho? Crime, ação criminal, mas depois você pode gerar uma ação de indenização. Mas assina lá, assina um... Claro, ação de indenização, depois pode se tornar uma ação de indenização sim. Eu poderia processar ninguém aí, viu, Féls? Tem tudo derrubar nós aí. Não sei se você tá falando de alguma coisa específica, mas eu posso te aguentar em relação a isso. Não, já foi, né? Perdoei, já foi, vida que segue, mas... Às vezes a gente troca muitas mensagens, né, galera? Em horários, o que eu queria falar. Às vezes eu tô trocando uma mensagem com o meu primo. Acabei de jogar um jogo de futebol. E eu sou... Na euforia, pré-treino bateu. Eu falo, mano, eu sou o melhor jogador. Joguei bola pra caralho, o outro time é um lixo, porque eu sou foda. Eu tô feliz, eu tô em momento... Judicialmente eu tô... Como é que pode ser? Tô em efeito da adrenalina, não poderia? Da adrenalina. Da adrenalina eu falei, pô. Motivado. Motivado, às vezes a gente tá numa conversa, porque eu tô bêbado e eu mando uma mensagem pra uma mina. Ó, gatinha, vem cá. Quero fazer coisas, né? Então, se alguém fizer isso pra mim, eu posso processar? É isso? Essa mensagem é uma mensagem privada. Ela não pode ser divulgada. Isso tem que estar muito claro. Então, não adianta eu fazer print de uma mensagem de mim em sua WhatsApp e querer publicar no meu Instagram. Isso eu não posso fazer. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito certa, muito clara. Outra coisa que eu acho que são coisas que precisam ser cuidadas. A imagem. Vocês hoje, influenciadores, vocês vivem na imagem. A imagem é o principal patrimônio que vocês têm hoje. É claro que hoje você já tem um patrimônio onde você tá construindo em cima do que você tem. Mas é em cima da tua imagem que foi gerada tudo isso. Então, a sua imagem, ela tem sim um valor. E esse valor tem que ser preservado. A sua imagem não pode ser divulgada. Você não pode ter divulgação de alguma coisa em relação ao seu nome. Que não esteja dentro daquilo que está realmente previsto em lei, em regulamento, em regras. Então, tem coisas que você tem que ter. Principalmente da sua privacidade. Eu acho que não pode ter essa questão de misturar a figura Toguro, personagem, porque você é um personagem. Com o Tiago, que é fora das canas. Com o Tiago, que é uma pessoa física que existe. Existe, inclusive, uma relação em relação a tudo isso. Porque as pessoas chegam até você imaginando que você é algo que está sendo produzido lá. Mas é a mesma pessoa. Então, enquanto isso, eu tô aqui pra poder te ajudar no que eu puder. Espero que nós não tenhamos tantos problemas, né? Não, é. Porque a gente tá aqui pra poder defender. Então, o que eu queria dizer nesse vídeo, galera. O novo integrante da mansão Malomba. É uma carta que eu não quero usar, né? Mas, se eu precisar usar, eu vou usar com força. Então, é como se fosse os Estados Unidos e o seu oponente seria a Rússia. Então, eu não vou medir esforços pra defender a minha... Digo honra, né? Mas a minha imagem, porque... Porra, isso aqui. Eu tô construindo uma parada pra... Que seja, né? Muita gente fala, pô, você tá fazendo uma parada só pensando em você e tal. Mas tem pessoas que vêm aqui com zero seguidor. Saem daqui com 200 mil seguidores. Ainda tem a cara de pau de falar mal. Não tive problema ainda, judicialmente. Mas eu vejo fofoquinha ali. Eu tô ali, pô. Eu vou fazer um vídeo falando a real verdade da mansão Malomba. E, por um acaso, cita uma parada que aconteceu. Pô, eu sou um ser humano. Mano, às vezes fora das câmeras eu me estresso. Às vezes eu faço coisas que você faz também. Só que nada disso, né? Pode ser postado na internet, né? Não, tem um negócio que é interessante você falar. Pelo menos que a gente deixa... Apesar de aqui ser um lugar que você tá trazendo atleta, tá trazendo influenciadores, ou melhor, formando influenciadores, né? Porque esse pessoal vai gerar conteúdo que tá aqui. Uma coisa que é muito importante que você saiba. Você não é responsável pela geração de conteúdo. Porque o que acontece na geração de conteúdo? Se tiver algo que seja discriminatório, homofóbico, ou qualquer coisa que seja palavras de baixo calão, qualquer coisa que seja fora daquilo que seja inadequado, que não seja dentro daquilo que você entende como correto, você não responde por isso. Então não é porque somos agora integrantes da Mansão Maromba e qualquer B.O. eu tô orgulho que vai responder. Não é bem assim. Eu já respondi um aí, né? Bateram o carro e quem veio cobrar é o ouro. Bateram o carro. E eu tô pagando essa porra. Mas até então, eu quero falar pra vocês, galera, que estamos protegidos. Todas as pessoas vão ter contrato. Acredito que daqui pra frente eu vou trabalhar de uma forma mais empresa, de uma forma mais profissional. Vamos trabalhar agora com caça-talentos, na inserção de novos integrantes pro YouTube, novos atletas. E eu vejo que eu vou cuidar da carreira deles. Então, a partir do momento que o cara vem aqui, você, entre aspas, o empresário dele entrar agora, né? As pessoas que vêm até mim e falam, pô, o cara vem, tem uma certa evolução, consegue um patrocínio. Então, às vezes, agora a gente vai cuidar da carreira dele, mais ou menos isso. Quando você idealizou isso, o que você pensou? Cara, quando eu pensei, era pra virar um... Porque minha mãe odiava quando eu levava a gente em casa. Minha prima também não gosta muito. Então, o que que ele dá? Eu vou fazer um ambiente, onde eu não posso trazer amigos. Aí já evoluiu, pô. Vou trazer uma parada onde eu vou cuidar de atletas. Vou cuidar da divulgação do atleta. E hoje, a minha ideia muda. A evolução muda. Então, hoje, pelo gasto que eu tô tendo aqui, né? Só eu sei o ganho. Você acha que gasta muito, pai? Gastou muito aqui? Gastou bastante. Ele gastou muito. Então, só eu sei o gasto. Só quem recebe o valor, só o engenheiro que tá recebendo lá os cheques parcelados até as horas, só eu. Sai da minha conta. Então, eu sei o valor disso aqui. Eu sei o tanto que eu trabalhei. Não foi de graça. Só que eu ralei pra caramba pra estar aqui. Então, acredito que a minha ideia mudou. Então, hoje eu já vejo a Mansão Maromba de um jeito diferente. Hoje eu já posso ser um caça-talente. Essa ideia você pode levar não só pra quem tá aqui dentro, mas também pros seus servidores. Porque o que que acontece? Hoje, muita gente quer ser influenciador digital. É bacana, é legal. Eu acho que o meio é esse mesmo. Eu acho que agora, hoje, a internet faz todo sentido pra todo mundo. YouTube, Instagram, faz o sentido pra que todo mundo trabalhe, todo mundo busque uma forma de ganhar. Mas só que não é terra de ninguém. Certo, Guri? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa, todas as nossas conversas, eu sempre te falo isso. Não deixa que as pessoas achem que pode tudo porque tá lá do outro lado. Não é assim. Eu sei que você tem muito hater, eu sei que tem muito cara que deve não gostar de você. Mas só que isso faz parte daquilo que você propõe. Só que, por outro lado, você tem inúmeros. Inúmeros de seguidores que gostam tanto de você que respondem esse pessoal, né? Mas só que é tão ruim. Você tem uma mensagem negativa ou você tem alguma coisa em relação à sua imagem? Tem gente que até ameaça de morte, pô. Eu posso processar o cara? Isso é caso de polícia, né? Então, galera, agora qualquer BO eu não vou mais esquentar nenhuma cabeça. Eu vou printar o perfil, mandar pro doutor. Sandro, meu advogado, resolve pra mim. Vai chegar a intimação pra ele. Tranquilão. A gente toma todas as medidas. E pra ele se defender, ele vai gastar dinheiro, é isso? Vai gastar, viu? Porque hoje as coisas não são baratas, não. Tipo, pra eu processar alguém. Tipo assim, se eu vou lá, bati meu carro, eu quero processar alguém. Guro, você vai ter gasto aí, ó. Eu não digo você. Porque você, agora, nós temos essa parceria que a gente vai deixar isso cada vez mais forte pra que a gente vá pra cima. Só que tem gastos de custos processuais, honorários com um advogado que vai contratar, sucumbência do outro advogado, da parte que perdeu. Então, assim, uma ação qualquer aí que você vai entrar, você vai gastar aí o quê? Cinco, dez mil reais. Pra quê? Então, isso são coisas que eu acho que tem que ser bem pensado a gente tomar uma decisão dessa. E eu vi. Eu tenho um amigo meu que tá recebendo um processo de uma empresa. ele foi processado. Então, ele tá gastando só com o advogado, que foi vinte mil reais. Processo, locomoção do advogado, hora, sei lá o quê, bababá, futuro. Rolou um ano. Eu não paguei o processo, mas eu já gastei vinte mil reais. Então, galera, o que eu quero vir aqui é proteção. Quer vir processar? Vai tomar. Eu acho que é uma mudança... Fez coisa errada? Toma. Não quero mais dor de cabeça. Ah, vai me ameaçar de morte? Não, toma. Doutor, resolve o problema. Porque, sei lá, estamos dois anos juntos? Isso. Em dois anos você nunca me impediu processar ninguém. Não. É uma mudança de postura, né? É uma mudança, mudei agora. Cansei de apanhar, né? Acho que faz parte. Acho que você, de certa forma, você tá criando aqui uma coisa legal, um teu patrimônio, né? Uma coisa que eu sempre falo. O que você tá fazendo agora, você tá construindo pro teu futuro, né? Então, diante disso, por que as pessoas têm que jogar isso tão pra baixo ou achar que isso não é uma coisa que faz bem? Se não faz bem, guarda pra você. Não usa a internet pra isso. Então, tem agora o contrato também dos MC que eu quero ser empresário de MC também. Tem a questão dos clipes que eu faço, né? Todo mundo ter contrato. Claro, claro. Direito de imagem. Todo mundo... Na verdade, você sempre fez isso, né? Todo mundo que, de certa forma, aparece nos seus clipes ou aparece nas suas postagens, você sempre pede, pelo menos, pra que assine uma autorização pra divulgação de imagem. Acho que isso é fundamental, né? Beto, chega aí, Beto. Você vai ter contrato, pai. Chega aí. Eu assisti a... Eu posso também depois bater um papo com ele? Claro. Olha lá, pai. O cara assistiu o seu vídeo, Beto. Chega aí. Ô, Beto, você tem que parar de andar feito lesma, pai. Isso. Eu tô me esticando. Você já viu ele andando, pai? Eu tenho quebrou meus braços, rapaz. Você tá cansado, Beto? É um treino de bicho isso aí. Que idade você tem? 15, 15, já tá cansado já, pô? Ah, que os braços tão doendo, assim, nem esticando. Uma pessoa de 15 anos tem responsabilidade de um contrato? Não, ele precisa da assinatura. Chama lá sua mãe agora. Que alguém é responsável. A mãe dele responde? Responde. Chama lá, Beto. Mas pra quê? Contrato de vida, irmão. Aquele contato que eu te falei lá da bomba no... Vou instalar uma bomba seguinte. Fala pra galera qual que é o contrato. Ele quer que quando eu estiver velho, ele botar uma bomba no meu coração. Qualquer momento, eu se perdoe. Ele vai ter que me servir. Quando eu estiver velho, o contrato de vida. Quando eu estiver lá na cama, lá. Beto, massagem no pé. Beto. Isso, gente, mais. Que suco. Que suco. Beto, traz a mulher pra nós. Se não... Vai estar bem aqui o botão, Beto. Vai estar bem subindo o teu negócio. Como é que tu quer que eu comecei? Olha, esse palavreado de 15 anos, pai. Ó, vocês bateram o papo ontem que eu vi. Você gostou do papo? Gostou da ideia? Ah, eu acho que é importante, né? Porque, assim, o que ele tem de vida, a gente tem aí de correria. Tem que dar de ser seu pai, velho. Eu? Eu acho que são coisas que é sempre bom ouvir. Eu acho que eu sempre ouvi bons conselhos e usei isso a meu favor. Se você não está entendendo nada, galera, sai um vídeo no canal da Mansão Maromba. Se você ainda não é inscrito no canal da Mansão Maromba, vai sair também um vídeo específico do novo integrante aí da mansão, nosso advogado, doutor Sandro. Ele tem uma assessoria, né, doutor? Então, você fala, ah, eu quero especialista em família. Tem lá? Não, não, não. Tem no escritório. Doutor, eu quero especialista em criminal. Tem lá. Tem no escritório. Doutor, eu quero especialista em marcas e patentes. Se precisar. Doutor, está resolvendo a parada da minha mãe também sobre... O que está resolvendo lá da minha mãe? É a partilha, né? A gente fez a questão da partilha, o varão judicial. Então, eu vou deixar todos os dados aqui do doutor. Eu vou pedir também que ele venha com frequência aqui para ver se está tudo certo. Vou montar aquele escritório lá em cima. Vai montar lá embaixo. O ideal seria você também trocar uma ideia com os integrantes, entender as dificuldades, o que eles querem, né? Acho que o doutor também vai vir com uma mentalidade na mente de todas as pessoas. Já quer conversar com o Beto, hein? Eu acho que a ideia é crescimento, não é? Então, se puder crescer e evoluir... Evolução, você sempre fala isso. Se puder crescer e evoluir correto, eu acho que eu só tenho a somar. Vou tentar ajudar no máximo. Então, é isso, galera. Está acabando a câmera aqui. Fideriza no like se você curtiu. Temos que proteger. Fideriza no comentário se você quer alguma cláusula aí no contrato que a gente possa ver. O doutor vai olhar todos os comentários. O doutor, a assessoria dele vai dar uma olhadinha. O que for melhor para a nossa imagem. A gente tem que valorizar o nosso, galera. Então, agora é a questão de mansão maromba. É o primeiro ponto que tem que ser valorizado. Toguro e a união de todos, né? Eu não estou aqui para sugar ninguém. Não estou aqui para querer o que não é meu. Só quero proteger o que é meu, na verdade. Que é a minha imagem, o meu patrimônio. E investir, galera. Investir. Você acha que eu investi dinheiro, pai? Sim. Quanto? Porra, muito é muito. Então é isso, galera. Deixar as redes sociais do doutor. Qualquer dúvida, manda mensagem para ele. Questão de divórcio, qualquer BO. Vai lá, doutor, resolve. Valeu, obrigado. Um abraço.